Não passou o show delas, né? Não passou, mas passou tanto que eu vi, eu estava aqui e vi pelo show. Eu realmente não consegui ouvir nada daqui. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, invejei o sinal de telefone da Dai. Sensacional. 5G, meu amor. Ontem a gente teve a presença de Priscila Alcântara, que não tinha cantado ainda. Mas a gente vai ver Priscila no Emicida, quebrando tudo. A gente consegue abrir o sinal pra galera ver também? Não, eu quero ver. Ela não conseguiu. Ela tocou hoje, a Priscila? Tá agora. A Priscila cantando. Olha lá, ela cantando. Aqui, olha a TV aqui embaixo, Dari. É sua Mewpie. Nossa, ela tá muito gata. Sua Mewpie é ótima. Eu e a Priscila. Tá todo mundo cantando junto. Linda, né? Cantaram junto com você também, Marina. Eu e a Priscila porque ela era uma vibe gospel, mas uma vibe gospel... É. Ouviram, gente? A Marina falou que só cantaram em por suposto. Não, não só cantaram em por suposto, mas é... Voltei pra mim ali, tinha uma galera cantando Voltei Pra Mim. É porque o pessoal quer... Levou um chifre, sabe? Aí a gente canta Voltei Pra Mim. Marina, eu te conheci... Mas o suposto é a música, né, gente? Marina, eu não sei se você vai saber, mas eu te conheci uma semana ou tipo um dia antes de você lançar o seu disco. É o mesmo? Na RedMedia. Na RedMedia eu tava gravando uns conteúdos lá. Vocês estavam prestes a fazer o seu marketing. É que a Dary... E aí, de repente... É, realmente, eu sou muito escrota. Aí, mas assim, eu te vi lá e aí, de repente, no outro dia, eu não parava de ouvir falar o seu nome. É, foi surreal. Foi surreal. Você arrependeu de não ter feito uma selfie? Eu arrependi. A gente faz depois. Não, mas o problema é que também foi de um dia pro outro, né? Não, foi muito incrível. Tipo assim, eu juro, eu tava na mesma... A gente tinha a mesma agência. Não, foi de um dia pro outro. A gente tinha a mesma agência. Ah, essa é a Marina sendo lá, vai lançar o disco dela. Eu mixei o disco dela, o cara que mixou meus discos. Aí, depois de uma semana, eu só ouvia falar seu nome. Nunca mais ouvia falar outro nome. É. Então, realmente, a vida é louca. Não, foi surreal. Você é foda. Eu não entendi nada. Você é foda. Ah, porém? Você é foda. Você que é foda, pô. Você que é foda. A gente que também são foda. Vocês que são foda. A gente que é foda, eu, hein? Eu, hein? Nossa. Não, mas foi bem louca mesmo. Mas vem cá. Do dia pra noite, assim. Eu não entendi direito essa história. Você foi falar com a Marina. Não, é porque eu tava... A gente tinha uma agência em comum. Sim, sim, sim. E a gente tava num rooftop. Eu não sei nem se você lembra. Eu acho que ela não lembra. Ela não lembra, porque eu sou completamente esquecível. Não, eu lembro mesmo. Eu tava lá gravando. Eu lembro até o vídeo que eu gravei. Olha. Eu lembro a roupa que eu tava. Mas eu jamais usaria essa roupa. Aí o Marcelo que mixou a minha música, falou assim, essa aqui é a Marina Sena. Eu mixei uma música do disco dela. Eu juro, uma semana depois, eu acho, sei lá, o disco não tinha lançado ainda. Passou uma semana, duas semanas, não sei. Eu só ouvia falar de Marina Sena. Eu falei, gente, que estranho. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi aqui agora. E de repente, dinheiro, minha amiga. Quando tem público comprado. Não foi dinheiro. Eu queria muito que tivesse sido. Eu queria muito ter dinheiro naquela época. Eu admiro. Queria muito ter dinheiro. Mas agora vai melhorar. Porque agora vai entrar o dinheiro. Eu fico tão feliz. Agora a gente vai investir. Agora a gente vai investir. Agora vai entrar o dinheiro. Até agora não foi investido. Foi tudo sem querer. Foi tudo, assim, não sem querer. Agora foi tudo por suposto. Mas não teve investimento. Você fala, nossa, tem um dinheiro aqui. Foi realmente... Delícia. Na raça. Na raça mesmo. Cara, aí tu imaginou. Porque assim, você bombou muito na época da pandemia, né? Foi. E aí, tipo assim, em 2011, você já trabalhava com música um tempão. Mas em 2011, em 2021, foi um estouro, foguete. E aí, você já tá no Rock in Rio. Deve ser muita loucura. Gente, eu não tô entendendo nada desde agosto do ano passado, entendeu? Eu não tô entendendo nada. Tudo vai acontecendo. Eu falo, véi, por quê? Por quê? Por quê? Porque você tem talento? Eu pensei que eu ia ter que dar uma cavada a mais, assim, sabe? Pra várias coisas acontecerem. Mas você acabou por muito tempo. Tu tá achando que foi fácil? Ela. Muito fácil, é isso? Eu achei que foi rápido. Um pouco mais rápido do que eu imaginava, assim. Eu imaginava que fosse um pouquinho mais lento. Mas foi... Eu acho que por ter aquela coisa da estética junto com a música também. Asteric. E o TikTok, né? A coisa toda do viral, assim, que ajuda muito. Mas não é só viralizar, né? Você tem que viralizar e manter, e fazer disso algo. É uma música também diferenciada. Porque eu acho que, tipo, você é tipo MPB, não é? Tá indo pra... Eu vejo você numa linha mais MPB. Então, tem poucos jovens, né? Eu acho que se eu fosse gringa, naturalmente eu seria chamada de pop. Porque o pop na gringa é uma coisa. Tipo, o Billie Eilish seria considerado MPB aqui, não sei, indie. Mas você mora lá fora. Você mora lá fora. Eu sou do mundo, amor. Eu moro lá fora, eu posso falar. Eu sou do mundo. O Brasil também faz parte do mundo. Não, o Brasil não é isolado. Isso aí. Eu moro, eu falo porque eu moro. Eu falo porque eu toquei no lugar onde você mora, me dá licença. E a blogueirinha não foi no show? A blogueirinha também foi no show. Foi realmente o renome. Agora eu só não fui porque você tava. É porque eu tava num show da Gloria Groove lá em Dublin. Conheci o namorado da blogueirinha. E aí o namorado da blogueirinha falou... Deu uma hora do namorado que eu fiquei sabendo. Não, falou assim... Ah, ela não veio que ela tá trabalhando e tal. Mas eu sei que ela não foi porque ela descobriu que eu ia. Entendeu? Ela não apareceu. Nossa, eu tô sentindo uma rixa aqui, uma rivalidade feminina. A blogueirinha não aguenta a rixa. Não, a gente se adora. Tem quanto tempo que a gente não se vê, amor? Três meses? Três anos, quer dizer? Desculpa. Ai, sei lá, nem lembro de você. Cadê o nosso filho? Ai, peraí que o meu negócio saiu aqui. Caiu o seu microfone? Caiu aqui, amiga. Será que você consegue? Consigo. É que ela já fez muita produção, né? A gente, Marina, que é do hype. Não fez produção, então não sei fazer nada. Foi? Não, não foi. Ai! O quê? Caraca! Tá querendo me matar? Não. Nossa! E não foi! Pior é que não foi. Fala pra mim, vê se vai. Ai, eu não vou arriscar, não. Moreirinha do áudio. Você está sendo requisitado. Gente, desculpa. A Ana Clara estragou o negócio aqui. Não estraguei nada, gente. Vamos fazer o seguinte, cadê o Dan? Dan... Gente, olha a nossa gata do áudio. Ela resolve tudo. Dan, cadê você? Não, mulheres. Oi, tô aqui, hein. Boa noite, galera, que tá ligada aí na live do Multishow. Boa noite, Ana. Boa noite, blogueira. Tô olhando aqui pra vocês. Tô sempre dando um tchauzinho pra vocês. Olha pra trás. Porque eu sou muito simpático. Eu sou amor de pessoa. Tô sempre dando tchau. Como é que a galera ama vocês? Amo e idolatra? Gente, tá sendo uma noite de muitas emoções. Eu tô aqui do meu lado com a minha amiga Josi. Mas primeiro eu quero que ela se apresente pra vocês e fale um pouquinho da inspiração do look dela nessa noite. Oi, eu sou a Josi Ramos, amigo. Inspiração assim, né? Correria, frio e meu guarda-roupa. É assim que a gente se envolve e faz look. Porque agora, nessa era conceito, a gente bota o que a gente tem, joga um negócio que fala que é conceito. A gente bota a culpa em você que não entendeu. E aí a gente fala que tá chique, que tá na moda. E é o que eu falo pro pessoal. Gente, o conceito é ser feio. Botou um negocinho que é feio, mas é caro. Funciona igual. Tu não acha, não? Mistura tudo e vai, filho. É isso. E aí você, sabe o quê? Como o estiloso, a pessoa ali, quem não é, minha filha, que não entende. É sobre. Agora a gente queria falar de uma coisa que aconteceu agora, que foi o show da Isa, que foi um acontecimento e a gente ficou muito emocionado ali, a gente assistiu do rooftop do multishow, que é a Isa por toda a significatividade que ela tem pra gente, como uma mulher preta tocando no palco mundo, pra gente é muito grande, a gente se emocionou, chorou. E eu queria saber, eu queria que você me contasse um momento, você achou mais assim o áudio do show da Isa, assim. O viral da Isa hoje foi qual? A mãe dela colocando uma coroa na cabeça dela, gente, antes dela cantar, a dona de mim, entregou e entregou, foi muito emocionante. A gente ali abraçadinho cantando, porque Deus me fez, assim, gente, porque assim, é um acontecimento, né? A Isa é um acontecimento, e o pior, que ela tava dançando, tava rebolando, eu tava assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pisou assim, emocionado, com as músicas que realmente, a Isa, nós te amamos. Tá? Nós te idolatramos, eu e minha casa serviremos a Isabela. E hoje esse é o post, tá?